E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Controle e Confio. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre o patins. É um patins profissional de urbano da marca Micro, modelo Beach. É o patins, um patins bem interessante, muito, muito conceituado e ele está entre os líderes do mercado hoje no mundo urbano. Então a gente está falando dos melhores dos melhores do mercado. Ele está entre esses, sabe? Antes da gente conversar, detalhar a foto, enfim, falar sobre tudo relacionado a esse modelo, eu queria falar, vou apresentar três videozinhos, a gente vai rodar três vídeos legais do Ricardo Lino. O Ricardo Lino é o mentor dentro da Micro e é o principal desenvolvedor desses patins. Esse patins e vários modelos da linha Micro tem o dedo dele lá como consultor e como mentor, sabe? Então a gente vai mostrar esses videozinhos. Agradeço muito a Rolling Sports, no passado, eu já trabalhei lá. E foi onde eu conheci o Ricardo Lino. Eu conheci esse cara e ele é fantástico. Ele entende muito, muito de patins. Ele vive patins igual a mim. Ele realmente respira rodas há muito tempo, sabe? Nós estamos nessa aí há bastante tempo e ele realmente chegou a um ponto máximo. Ele está desenvolvendo patins. Então deem valores patins, pesquisem mais. Vou deixar tudo o que a gente falar aqui, vou deixar os links na descrição que vocês vão curtir hoje, que é um assunto bem interessante. Então vou mostrar o vídeo do Ricardo Lino. São três videozinhos, vou mostrar alguns pontos desses vídeos e vou deixar esses links na descrição para vocês. Vamos lá. O primeiro vídeo está aqui, já é o canal do Ricardo Lino, está vendo? Então vou rodar aí para vocês, só para vocês verem um pedacinho. Não é a primeira vez que digo aqui no canal que trabalho com a Macro e tanto é que trabalho com eles, que este patim foi obviamente desenhado por mim e por isso até estou mais cool aqui. O meu chapéu todo lá, coisa e tal. Ele é uma figura, ele é uma figura. Foi basicamente um dos meus projetos, um dos meus primeiros projetos com o Macro, quando comecei a trabalhar e este que está aqui não vale a pena ir com muitas voltas. Não foi desenhado de raiz, tá? Este patins... Então está aí, só para dar uma observação, vocês viram, ele realmente projetou esse patins, ele teve todos os detalhamentos sobre esse patins e ele que desenvolveu e a gente vai conversar sobre isso durante todo o vídeo aqui. Vamos lá, vamos para o próximo videozinho. Aqui ele vai mostrar, está vendo esses patins pretos? Ele foi a base, que é um patins da Macro, onde ele pegou esses patins pretos, que é o Macro Super, que já é um patins de Urbano, só que com 4 rodas de 80, está vendo? E desenvolveu o bit. Então ele pegou os pontos que já tinham positivos no Super e desenvolveu o bit e nos entregou um patins mais bonito e mais aprimorado, que já era excelente, já era um sapato excelente. Vocês pensam... Estes patins são bastante parecidos com os patins da Seba. Não há nada a esconder, estes patins são feitos pela Seba. Ou seja, os patins da Macro são feitos na fábrica da Seba e sim, os donos da fábrica são a Seba. Portanto, nós, Macro, somos clientes da Seba. Portanto, a qualidade é a que vocês já sabem. Este patim foi a base. Este foi o que veio a seguir. Então vocês viram, né? Além disso tudo, além desse projeto ser muito bem feito, ele usa toda a tecnologia de fabricação do Sebas, ele é feito na própria fábrica da Seba, claro, com a supervisão total do Ricardo Lino, tanto no projeto estético, quanto no projeto avançado do Patins. Vamos lá. Agora só um videozinho bem legal de rolê, né? Tem que ter um videozinho de rolê. É um videozinho básico só para despertar aquela vontade de andar. Vocês podem reparar aqui no video, ele está passando em vários terrenos, está pulando, está vendo? Tem terreiro quadriculado, tem asfalto grosso. Então é um patins muito acima do que a gente conhece de iniciante avançado. Ele vai te atender super bem no seu rolê. Vamos lá. Agora a gente vai lá para o site e conversar muito sobre o patins em si. Vamos aqui e vamos lá para o site. Então está aí. Então, o microbit. Antes de a gente começar, vou dar só um detalhe. Este patins funciona assim. Abaixo do número 38, base 235 com rodas 100 milímetros. Acima do tamanho 39, roda 110 com base 243. Fechou? Quando a gente chegar na base, eu aponto isso novamente. Eles fizeram isso porque quando a pessoa tem o pé pequeno, você tem uma base que vai acompanhar a proporção do seu pé. Quando tem um pé maior, a base acompanha também a proporção do seu pé. Vamos lá. A gente tem uma liner muito bem construída, com os melhores materiais do mundo patins. Então, ela é bem confortável, bem resistente. É uma liner que comporta duas numerações ao mesmo tempo. Então, ele tem o prêmio na ponta do seu pé para te calçar bem confortável. A parte do tornozelo, temos parafuso para regulagem e customização. Então, para o que há de melhor em termos de peças. Presilha em alumínio, está vendo? No peito do pé. Couro sintético em toda a parte aqui, do acabamento do shell. Com velcro 45 graus no peito do pé, cadarço. Tem esse detalhe bem legal aqui, esteticamente. O M da Micro. O shell. O shell seria o quê? Seria a parte onde o seu pé fica preso dentro do patins. E essa liner sai, viu? Esqueci de falar esse detalhe. A liner desse patin sai. Então, o shell desse patins, que é onde fica preso o seu pé. O shell é do material extremamente leve, composto por várias fibras. Não vou entrar em detalhamento técnico, né? Para a gente não falar um monte de nome composto, enfim. Mas é uma fibra bem leve. E ela é revestida com esse couro por cima, está vendo? Que fica bem levinho, bem confortável no seu pé. Esteticamente muito bonito. Na frente, tanto aqui, aqui atrás, está vendo? Aqui atrás você já vê o material, bem robusto. E aqui na frente, tem o couro sintético com um bico bem resistente. Vai chegar uma hora que a gente vai focar o bico e vocês vão ver. A base, como eu falei para vocês. Esse aqui, por exemplo, é o tamanho maior. Está vendo que a base está escrito 3, 4, 3? Então, essa aqui é a base que é do tamanho 39 até o maior número possível. Quando estiver escrito 35, é do tamanho 38 até o menor número possível. Lembrando que o menor número, rodas de 100. Maior número, rodas de 110. As rodas. São rodas de excelente qualidade. E todas acompanham a Beck 9. E não é uma Beck 9 qualquer. Não é uma Beck 9 simples. É realmente uma Beck 9 desenvolvida para patins. Aqui, outra foto. Aqui, está vendo que dá para a gente ver os detalhes? Olha o couro aqui em cima. Então, couro sintético, muito bem feito, com alto acabamento. O bico que eu falei para vocês. Então, couro sintético branco. Tem uma outra camada de couro sintético preto. E aí, vem o bico todo emborrachado. Exatamente para proteger no seu rolê de urbano. Olha o detalhe da roda. Lembra que a gente falou? Só para cifrar novamente. Então, essa base aqui já é 235. Esse aqui já estava com a 243. Está vendo? A 243 é acima do 39. 235, abaixo do 38. Olha lá. E já vem com a roda 100. Outro detalhe bacana, que eu já estava esquecendo de falar. Deixa eu falar com essa foto aqui. Olha a questão da base. Vocês estão vendo que as rodas não estão nem muito coladas. Elas não estão totalmente coladas. Tem muito patins de rodas de 100, 110 e 90 que vem assim. E não estão muito afastadas, como os patins de downhill e de velocidade. Por que eles fizeram assim? Eles balancearam para você manter sua agilidade, que é o que você ganha quando a roda está perto. E ao mesmo tempo você ganha estabilidade, que é o que você ganha quando a roda está bem afastada uma da outra. Então, eles fizeram um balanceamento nisso, onde se você quiser correr, você vai ter estabilidade no seu rolê. Se você fizer um urbano com pulo, salto, onde você vai precisar do conjunto, que é exatamente agilidade e estabilidade, ele também vai te atender muito bem. Então, está aí, muito bonito o patins, muito bonito. A parte de trás dele, a liner, como eu falei com vocês, todo um tecido específico. Cara, eu quero muito calçar esse patins. Espero um dia conseguir andar com ele e ainda não tiver a chance de pôr ele no pé. E aqui, a outra foto. Aqui, a liner. Ela é bem altinha, está vendo? Olha o acabamento. Esse patins só usa material premium. É material de primeira. Ele realmente é um patins de urbano. Então, está aí, gente. Sobre a numeração dele, vou mostrar a numeração disponível. Como é um patins muito específico, hoje está difícil de conseguir número disponível desse patins. Então, esses aqui são os últimos pares. Tem do 35 a 42. E, infelizmente, 37 a 38 por enquanto está em falta. Mas, qualquer coisa, me chama no Whats, me chama no Instagram. Ou então, deixa os comentários aqui, se estiver interessado sobre patins. E também curiosidade. Se quiser perguntar sobre ele, tirar dúvidas, sabe? Se quiser conversar sobre patins, se quiser conhecer mais sobre ele. Cara, não tenha papas na língua. Venha e me pergunta. Vamos lá. Aproveitando, a gente falou aqui. Esse patins hoje, ele está sendo fornecido no Brasil pela loja Concept In Line. É exatamente o site que a gente está. E qualquer produto que vocês forem comprar na Concept In Line. Está vendo o cupom logo abaixo? Usando esse cupom CONTROLECONFIO, vocês vão estar ajudando aqui muito o canal para a gente estar sempre fazendo esse tipo de vídeo. Então, comprou qualquer coisa, põe um cupomzinho lá, que vocês vão estar ajudando muita gente. E o mais legal, isso não altera nada o valor da sua compra. Na Concept In Line, além de patins micro, você encontra os outros modelos da linha micro e também outros modelos de patins. E também outras coisas legais. Tudo relacionado à proteção. Está vendo? Então, tem kit de proteção, capacete, munhequeira, joelheira, cotoveleira, em várias cores, modelos para várias modalidades. Então, o que vocês precisarem, podem pesquisar aqui que tem tudo relacionado. E na parte de acessórios também. Então, você pode comprar roda, base, qualquer tipo de peça para o seu patins atual ou para o seu novo patins para você customizar ele. Então, tem tudo lá. Base, rodas, rolamentos, cones, freios. Está vendo? Chave, presilho, parafuso, infinidade de acessórios. Então, fica a dica aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, todos os links vão estar aí na descrição para vocês. Qualquer dúvida, me chama. Se não gostou de alguma coisa, escreve no comentário. Alexandre, você podia fazer isso para melhorar seu vídeo. Estou à disposição. Muito obrigado por ficarem até aqui. Siga o canal, deixe o curtir. E a gente também faz live de games todos os dias. Tanto de videogame retrô, quanto videogame avançado. Valeu, gente. Fui. Obrigado. Veja os outros vídeos. Não deixe de seguir a gente. Valeu.